Quem olha o painel assim nem imagina que por baixo de toda a depredação existe uma obra de arte do artista Frei Confalone. O prédio era a antiga Selg, também já foi casa da antiga Secretaria Estadual de Educação. O completo abandono deu espaço para o vandalismo. Mas essa parede vai ter uma história diferente. Um trabalho complexo de engenharia vai retirar ela daqui e levar até o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Lá vai ser toda restaurada e ganhar uma vida nova. A remoção do painel vai começar ainda este mês. A parede vai ser dividida em seis blocos para chegar em segurança até o destino. No Oscar Niemeyer vai ser feita a remoção do material que foi jogado no painel. A superintendente do Patrimônio Histórico e Artístico da Secult, Bruna Arruda, explica sobre o trabalho de restauração. Como é uma parede muito grande, ela vai ser partida para não correr o risco de de repente ela quebrar no deslocamento. Então ela vai ser recortada de lá, vai ser retirada. A gente já tem autorização inclusive dos proprietários para fazer isso, porque a gente está tirando uma parte do edifício. E ela vai ser deslocada para o Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde a gente conseguir um espaço que a gente garante a segurança do painel, porque é um espaço que ele é de gestão do Estado. Então, como é um processo longo também de restauro, a gente precisa que esse painel esteja em um local seguro e que a gente garante que a gente vai conseguir fazer o trabalho do início ao fim. O painel, intitulado Energia Elétrica, a Origem, a Invenção e o Usufruto, retrata o caminho da energia elétrica e foi pintado em 1961. A encomenda foi feita pelo governo estadual da época ao artista italiano Frei Confalone. Isso é um caso que ele é único. Então, até para quem está fazendo uma universidade, um curso voltado para a arte ou voltado para a museologia, que também é uma área afim com relação ao restauro de obras, é algo que a gente não vê no nosso dia a dia acontecendo. Então, para quem é estudante ou para quem é da área, é uma oportunidade única de acompanhar esse trabalho. A entrega da obra. O serviço de restauro vai ser pago pelos proprietários do edifício e deve ficar em torno de 500 mil reais. A previsão é que fique pronto até o ano que vem. O serviço de restauro vai ser pago pelos proprietários do edifício e deve ficar em torno de 500 mil reais.